Uma coisa que você não deve fazer, extremamente importante, é você ficar olhando as notícias do mercado financeiro, porque tem umas loucuras que acontecem. Que loucuras que acontecem, Vinícius? Olha só, vê essa manchete aqui, de 29 de julho de 2021. Lucro e receita acima do esperado, mas ação em baixa. O que aconteceu com a Ambev? A empresa, a Ambev, reportou, anunciou um lucro e uma receita, ou seja, ela vendeu mais e teve mais lucro do que era o esperado pelas projeções. Só que a ação estava caindo. O que acontece? Não tem como saber. Muitas vezes, vem justamente essas movimentações que são feitas pelos especuladores. Se você fica olhando pra isso, no que acontece, qual é a notícia aqui, qual é a notícia lá, primeiro que a notícia é divulgada pra todo mundo ao mesmo tempo. Você não vai ter vantagem nenhuma tendo acesso a uma informação que todo mundo tem ao mesmo tempo. A gente acha que, meu Deus, eu tenho que me manter informado. Negativo, você tem que se blindar de se manter informado. Esquece as notícias, isso só vai te gerar tensão, nervosismo. Você vai ficar ansioso, preocupado. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô? Porque você não foca naquilo que você precisa focar. Não tem como saber quando o preço de uma ação vai subir ou vai cair. Eu tô falando com pessoas maduras. Se você não é maduro a ponto de entender que a gente não consegue perder o futuro, você precisa amadurecer pra depois começar a investir. Tchau, gente.